O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. As eleições estão chegando e uma dúvida comum entre os eleitores é em relação à escolha dos candidatos. Em tempos de redes sociais e fake news, como saber se o candidato pretendido está falando a verdade? O poder do voto e a importância da escolha. Sempre em época de eleição vem aquela dúvida, em quem votar? Em tempos de crise política, é cada vez mais difícil escolher candidatos para representar o povo nas esferas de poder. Mas isso não pode ser justificativa para a falta de voto. O professor de ciência política Bruno Bolognese comenta que essa dificuldade acontece principalmente pela grande quantidade de partidos e pela falta de polarização na política atual. Como você deixa de ter separações claras entre partidos políticos e entre candidatos majoritários, isso tende a misturar um pouco o sistema e todo mundo tende a ir para o centro. E com o surgimento desses candidatos mais extremistas, a esquerda já era a regra e agora a direita, aquele pessoal ali que tem chance de se eleger, principalmente candidato presidencial, tende a embolar mais ainda o centro, tornando mais difícil a escolha para o eleitor. O também cientista político e professor da UFPR Emerson Serve comenta que o problema está no fato do eleitor só começar a se preocupar com a campanha no início do horário eleitoral. Nesse momento é importante olhar para o horário eleitoral, mas também procurar outras fontes de informação se o objetivo do eleitor é mudar o candidato. Se ele está satisfeito com a atual representação que ele possui, bem, então ele vai ter informação disponível aí. Se ele está insatisfeito, ele vai ter que buscar em outros lugares que não apenas no horário eleitoral. Talvez a maior dificuldade dos eleitores seja em encontrar lugares para checar as informações sobre os candidatos. Emerson Serve dá a dica do próprio site do TSE para verificar pendências dos candidatos, além dos processos de ficha limpa. Mesmo assim, ele acredita que os eleitores não têm o hábito de pesquisar sobre o assunto. O que acontece é que boa parte do eleitorado brasileiro, quase metade do eleitorado brasileiro, não tem o hábito, a prática de entrar nesses espaços de internet para procurar informações sobre qualquer assunto, inclusive sobre política. Então ainda ganha importância, principalmente fora dos grandes centros, a conversa na igreja, na saída da igreja, a conversa no local de trabalho, na escola, no bar, na praça. Esses círculos de amizade e familiares são círculos onde ainda circula muita informação e confrontação de dados sobre as opções de candidatura. Mas existem outros meios de se buscar esse tipo de informação. Aí tem uma série de órgãos, de ONGs, como o DIAP, como Transparência Brasil, como Vossas Excelências, como o Observatório das Eleições. Tem uma série de veículos, principalmente na internet, que são capazes de fornecer o desempenho do candidato, as propostas do candidato. E na mídia tradicional, há alguns jornais que têm informações sistematizadas sobre os programas, sobre as propostas, sobre a origem do candidato. E quanto às pesquisas de intenção de voto, é possível escolher um candidato através dela? Emerson serve e diz que esse tipo de pesquisa não deixa de ser informação, mas que é preciso saber filtrá-las. Cabe a quem está consumindo essa informação a responsabilidade pela filtragem, por considerar se aquilo é ou não é válido, se aquilo tem ou não tem procedência. E aí, o nome, quem fez, o instituto que fez, se ele é conhecido ou não, é importante para ser levado em conta nesse momento. Seja como for o processo de pesquisa e escolha dos candidatos, é preciso que ela seja consciente e reflita os pensamentos do eleitor com a realidade. Afinal de contas, é uma escolha que decide o destino da nossa cidade, estado e país pelos próximos quatro anos. Essa semana, a UFPR sediou o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Sul. O fórum foi realizado no prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. Dirigentes, pró-reitores e representantes de diversas instituições do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estiveram presentes. Nós temos que voltar a ser um país grande como é deveria ser um país que não fosse da luta, como diz o próprio Irmão Nacional. A proposta foi de promover debates e a troca de experiências de forma a fortalecer ações comuns, inerentes às comissões de processo seletivo das instituições envolvidas, além de formular políticas públicas e trabalhar de forma articulada junto a órgãos governamentais e outros segmentos da sociedade civil. Tudo pelo bem da pesquisa e da pós-graduação. O projeto Rondon Regional aconteceu durante duas semanas em julho e agosto. A equipe da UFPR foi convidada para participar da experiência. Nós conversamos com eles para saber como foi. O grupo de estudantes da UFPR trabalhou na cidade de Paulo Frontim, que fica no sudoeste do Paraná e tem uma população de 7.300 habitantes. O projeto Rondon existe desde os anos 60 e busca aproximar a universidade e da sociedade por meio de ações baseadas nas demandas da população da região. A UFPR fez parte do projeto coordenado pela UEPG, com uma equipe formada por dois coordenadores e oito estudantes de áreas de atuação diferentes. Quando a gente começou as atividades no município, as atividades foram se desmembrando em outras. Então, houve uma grande diversidade de atividades no sentido de que alunos, por exemplo, de agronomia estavam trabalhando com alunos integrados na atividade de saúde. Alunos que eram ligados à área de saúde estavam trabalhando integrados com alunos da atividade de meio ambiente, agronomia e assim por diante. Então, foi uma experiência muito rica para as atividades acadêmicas. Durante todo o projeto, eu acho que a gente sempre foi muito desafiado a sair um pouco da nossa zona de conforto. Então, eu não me envolvi só com coisas da área da saúde, né? A gente foi para lá meio com isso na cabeça, para se envolver com coisas com as quais a gente se sentia desconfortável. E no fim, a gente acabou entrando em coisas que a gente nem imaginava. O projeto Rondon Regional é baseado no projeto nacional. Durante duas semanas, nessa oportunidade em Paulo Prontim, foram realizadas 145 oficinas e quase 4 mil atendimentos. Eles sentiram a Universidade Federal lá dentro do município, no sentido de que apareceram várias demandas que ainda nós estamos dando retorno para essa comunidade. E foi várias vezes solicitado por membros da comunidade e também pelo poder público de ter a Universidade Federal lá. É um projeto que promoveu um grande aprendizado, um grande crescimento para todos nós, porque nós entendemos a necessidade da população antes de levar às nossas atividades. Então, a proposta surgiu, ela partiu da necessidade que esses alunos tinham de fazer, de aprender em campo, de colocar em prática aquilo que eles aprendem dentro da sala de aula, em campo, com a população. O projeto tem como objetivo o impacto na cidade, mas também na formação profissional e pessoal dos estudantes. Os coordenadores planejam as atividades. Quem executa são os graduandos e pós-graduandos das universidades. Uma oportunidade de conhecer outras realidades e colocar na prática o que é aprendido na sala. Essa experiência no Rondon foi uma coisa bem diferente do que a gente vivencia na faculdade. A gente poder sair daqui de uma cidade grande para uma cidade bem pequena e conseguir ser envolvido por toda a população e conseguir desenvolver as atividades que a gente propôs e outras que a gente nem fazia ideia de que ia fazer. Acho que foi uma experiência bem importante. Por uma oportunidade ímpar que surgiu aqui na incubadora e precisava de completar a equipe, e eu fui como aluno do doutorado e foi uma experiência ímpar. Não tenho como explicar muito, só quem participou que sabe o quanto é legal participar da Operação Rondon. A experiência no Rondon, acho que de longe foi uma das experiências mais valiosas que eu tive na faculdade até agora. Não foi só um crescimento profissional que me fez mudar um pouco a visão do que eu vou desempenhar lá para frente, mas também um crescimento pessoal muito grande. Acho que isso que define o que foi o Rondon. Quem participou do Projeto Rondon já está pensando na próxima oportunidade para participar. O nacional será no norte e nordeste do país. E as inscrições abrem em breve. A filosofia é uma área do conhecimento que trata, entre outros assuntos, do estudo da visão de mundo. Historicamente, estamos acostumados com a narrativa da cultura ocidental europeia sobre o tema, mas é possível refletir a realidade através de outras visões, como o mundo segundo pensadores ameríndios. Um professor de filosofia aqui da UFPR produziu um livro sobre o assunto. Discutir os conceitos de mundo da filosofia ocidental e ameríndia é o foco do livro Extramundanidade e Sobrenatureza, ensaios de ontologia infundamental. O professor Marco, autor do livro, compare as visões diferentes da relação do ser humano e o mundo. No departamento, na pós de filosofia, eu vinha me dedicando há vários anos ao estudo de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que tem uma obra muito importante numa área da filosofia que a gente chama de ontologia e que diz respeito ao conceito de ser. E aí, meio por acaso, através de várias fontes, eu vim tomar contato com alguns textos do antropólogo Eduardo Verde Castro, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que eu conhecia de nome, mas nunca tinha lido. E que, quando eu fui ler, finalmente, eu me deparei com a surpresa de que ele se empenhava em dar uma formulação filosófica ao pensamento ameríndio, compreendido a partir de um conjunto bastante vasto de etnografias. O estudo usa a filosofia e a antropologia para discutir a relação entre as vertentes. O mundo é pensado por Heidegger como uma dimensão da existência, e a existência ele entende como sendo a existência essencialmente humana, só o homem existe. Encontrei no pensamento ameríndio, virtualmente, pelo menos, uma outra concepção de mundo, ou, melhor falando, uma concepção de cosmos, em que a capacidade de formar mundo, de ter agência cósmica, não é restrita aos humanos, mas é totalmente disseminada por todos os agentes que povoam o cosmos, que constituem o mundo, todos formam o mundo. E é uma formação múltipla e conflituosa do mundo, na verdade, de mundos. E foi esse contraste que eu procurei explorar. Uma das referências utilizadas pelo professor foi o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anumami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. A crítica ameríndia foi base para a construção da obra. E esse livro é uma referência muito importante aqui nesse livro que eu escrevi. Na verdade, Davi Kopenawa e o Bruce Albert, esse livro deles acaba sendo a minha principal fonte, a referência em torno a qual todas as demais, sobretudo as ocidentais, são colocadas em função da interpretação dessa crítica xamânica que o Davi Kopenawa faz do nosso mundo. E que é uma crítica que se dá em vários níveis, no nível cosmológico, no nível ontológico, no nível político, no nível econômico e, sobretudo, no nível ecológico. O livro, publicado pela editora Cultura e Barbárie, está disponível no site www.culturibarbárie.com.br ou na livraria Joaquim, que fica na rua Alfredo Bufrem, número 51. Nos dias 11, 12 e 13 de setembro, o Coro e Madrigal da UFPR realizam a Mostra de Canto e Piano de Voz para Nós. A mostra visa compartilhar com o público o resultado de seus aprimoramentos individuais. O repertório é escolhido pelos próprios cantores e, por isso, é bem variado. As apresentações acontecem sempre às 8h30 da noite no Teatro da Reitoria. A entrada é de graça, mas você pode contribuir com a doação de uma caixa de leite em pó ou leite longa-vida. Enquanto o festival de inverno está longe, a UFPR volta para Antonina com outras atividades. Os estudantes de arquitetura e urbanismo foram até lá com um objetivo, representar a cidade em aquarelas. No último fim de semana, Antonina foi a grande inspiração para um grupo de estudantes do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR. A cidade histórica e que abriga diversos festivais de arte ganhou traços e cores bem peculiares nas aquarelas dos alunos. Eu acredito que foi muito importante ter ido até o lugar e até desenhado, experimentado, porque isso altera a forma como você percebe as coisas. A partir do momento que você desenha ou tenta representar isso, é como se você pegasse aquela informação, decodificasse e passasse pelo papel. Então, acontece um processo até crítico. O exercício aprimora técnicas, mas também pode trazer novas referências aos futuros profissionais. A Ana diz que já conhecia a cidade, mas descobriu uma nova Antonina através dos desenhos. Indo agora desenhar aquarelo com a faculdade, estudando já arquitetura colonial, estudando arquitetura do Paraná, a percepção foi completamente diferente, foi muito mais interessante, foi muito mais rica e o aprendizado só se fortaleceu lá. Para muitos estudantes, a técnica se torna uma verdadeira paixão. O professor Paulo conta que a aquarela e o desenho livre podem surpreender o futuro arquiteto. Alguns se apaixonam tanto pela técnica que terminam se incorporando a grupos de croquis urbanos ou usando isso na sua técnica de representação e de projeto. A editora UFPR já divulgou o vencedor e as menções honrosas do primeiro concurso literário promovido pela editora. A UFPR TV conversou com o ganhador do prêmio. Confira! O tema do concurso era a poesia e a editora UFPR recebeu livros de todo o Brasil. O ganhador foi Tássio Ferreira, de 35 anos, com a obra Itinerários. O poeta fluminense se inspira em autores que possuem inventividades linguísticas e um olhar contemplativo da natureza. Itinerários é a segunda obra do autor. A estreia de Tássio foi com o livro Desnudo e, para o poeta, as obras apresentam diferenças linguísticas e no tom dos textos. Esse é um livro que traz muito mais neologismos, que é algo, por exemplo, que o Manuel de Barros faz muito, em relação ao Desnudo. E o Itinerários, eu acho que ele está mais equilibrado nessa relação entre a subjetividade interior do poeta e a realidade exterior. Itinerários nasceu da produção espontânea de Tássio, que, para compor o livro, selecionou textos que constituíam uma narrativa. Eu senti que, dos meus poemas, eles contavam mais ou menos uma história de um itinerário poético. Então, eu fui juntando os poemas que conversavam entre si e que construíam essa espinha dorsal, essa narrativa poética, e que traduziam, que, de alguma maneira, dialogavam com esse conceito, com o conceito de um livro que percorre e que, ao mesmo tempo, demonstra itinerários da poesia e itinerários de mim como poeta. Tássio conta que dois fatores principais chamaram a atenção dele para escrever seu livro no concurso promovido pela UFPR. O primeiro, por ser de uma editora universitária, de uma universidade conceituada, então, já é algo que chama a atenção. Você sabe que vai ser um concurso sério e que vai ser um selo de qualidade importante para o seu trabalho. E a própria premiação se constituir na publicação do livro. Além da obra vencedora, o júri fez destaque para duas menções honrosas. O livro Eva, Proto-poeta, de Adriane Garcia Pereira, e Aniverso, de Tiago Rochino. O diretor da editora UFPR, Rodrigo Gonçalves, explica que, em geral, o papel da universidade é publicar obras acadêmicas, mas que o concurso literário faz também parte da prática de difusão cultural. A gente achou que uma boa maneira de poder aceitar alguns textos ou publicar alguns textos fora dessa política editorial seria abrir um concurso, um concurso literário. E a proposta era publicar a obra selecionada passando pela chancela de um júri. E o resultado foi bastante bom, bastante surpreendente. O júri foi composto por 10 pessoas, ao todo foram 204 trabalhos inscritos, e Rodrigo explica o que chamou a atenção do júri na obra vencedora. O que surpreendeu nos três vencedores, o vencedor e as duas menções honrosas, foi uma grande capacidade mesmo de expressão poética. São três livros muito diferentes uns dos outros, com propostas estéticas muito diferentes, mas muito maduros. Ficou curioso para conhecer um pouco da obra de Tassio? O autor recitou uma poesia do livro para a gente. A meus pés, uma das pontas, afiadas pontas, desses oito milhões de quilômetros quadrados e uma pretensa nação desunificada. O rio, com paz submersas, amola e cega ao mesmo tempo. Este rio incalto, prestes a encaixoeirar-se, suicídio de placidez, o Iguaçu. E além do rio, a Argentina, tão verde, espantada como nós, em ver o rio, Iguaçu, que não sabe dessas nacionalidades. E o final de semana em Curitiba está especial para quem gosta de teatro, quadrinhos e festival. Confira algumas dicas de programação na nossa agenda cultural. Durante todo o final de semana, acontece a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. O evento é o maior do sul do país, com o tema A Cidade em Quadrinhos. Serão mais de 30 convidados que participarão de palestras, sessão de autógrafos, oficinas e exposições, além de uma feira de HQs. A Bienal começa às 11 da manhã no Museu Municipal da Arte. Todas as atividades ofertadas são de graça. Uma das festas mais tradicionais da Alemanha chega a Curitiba. A Oktoberfest reúne música, gastronomia, folclore e cultura alemã. O evento, que vai de sexta a domingo, tem início às 11 da manhã lá na Usina 5. A entrada custa entre 15 e 30 reais. E no domingo, o teatro Lala Schneider apresenta a peça Os Salting Bancos, que conta a história de quatro animais que fogem de seus padrões e decidem formar um grupo musical. O espetáculo é dirigido por João Luiz Fianni e fica em cartaz até 5 de outubro. A apresentação de estreia acontece às 5 da tarde. Os ingressos custam entre 20 e 40 reais. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho